Galo, Galo Feliz porque estar na lista dos 30 jogadores da seleção argentina é algo muito importante Eu estou muito feliz Trabalhei dia a dia para conseguir estar dentro E sabendo que ainda falta uma lista de 23 jogadores que é a lista principal Mas isso é importante Espero continuar da mesma forma E fazer o meu trabalho que é rendir dentro do campo Otamendi, muitos jogadores não sei se na Argentina o pensamento é o mesmo mas acham que jogar na Europa é uma vitrine maior para técnicos de seleção talvez eles sejam mais visados atuando na Europa Por alguns motivos que nós já conhecemos você não pôde atuar pelo Valencia já nesse início de ano e teve a sua passagem aqui no Atlético Você acha que o futebol está mudando? Você acha que o fato de o Atlético ter sido campeão da Libertadores no ano passado fez com que o Sabedia pudesse observar mais o seu futebol tivesse mais atenção ao futebol brasileiro e resultou na sua convocação também? Sim, era também era um risco voltar sabemos que jogar na Europa é algo importante a maioria dos jogadores estão na Lima mas aqui em Sudamérica também tem jogadores como para também ser convocados para seleção depende de um mesmo acho que o rendimento é importante o selecionador da seleção argentina vê todos os jogos de cada um dos jogadores e um se não está bem as possibilidades são menores de poder integrar a lista da seleção eu a verdade que tenho a sorte de estar em um grande club o último campeão da Libertadores e isso tem um plus diferente e nada é por isso que eu quando me ligaram para vir para aqui não 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 dude tá bem a gente observou as equipes na Libertadores futebol da Argentina engraçado curioso continua naquele toque da paciência longe de ter chutão a exemplo do Barcelona que o ex-treinador do Barcelona fez até escola na Argentina time que sai no toque é sim é importante é eu muito não não entendia a pergunta não a respeito da cadência de jogo do futebol argentino continua vai ser um candidato seríssimo na Copa do Mundo já deu para sentir nos jogos da Libertadores das equipes da Libertadores sim sim isso é importante que a maioria de los estar em a Libertadores é importante primeiro porque é como na Europa uma Champions e o jogador tem que mostrar dá para ver mais ao jogador e isso é uma vidriera muito melhor mas eu trato de nós não tivemos a sorte de continuar mas eu trato de continuar a fazer o trabalho mesmo que é rendir dentro do campo você já falou muito a respeito mas não tem jeito você encarna o espírito da torcida do galo raça vontade técnica também mas está indo embora rapaz como é que faz é complicado é complicado é complicado porque eu falei já muitas vezes que o carinho da torcida atlético foi algo impressionante eu fico muito feliz emocionei dia domingo com a torcida a falar meu nome é algo que não acontece em todos os jogadores e a verdade que eu vou estar sempre agradecido não somente a torcida que desde o primeiro dia eles me recebiram da melhor forma mas também atlético por darme a possibilidade de vir a um grande club e espero como falei algum dia voltar Esses dois jogos agora fora de casa de uma certa forma você acha que dá um pouco mais de tranquilidade ao técnico Levir Kup que chegou tem pouco tempo e a vocês para organizar mais depois dessa vitória diante do Cruzeiro Sim é importante uma vitória a verdade que tem tem outro outro clima dá para pensar um pouco mais e e não somos conscientes da situação na que estamos sabemos que que atlético precisa de vitórias e nós também e trataremos de fazer o melhor para para continuar por um caminho bom Exatamente ontem alguns argentinos deram alegria para a torcida do atlético e assim como você vem dando no primeiro semestre queria saber se você sei que seu time lá é o Vélez mas você torceu um pouquinho ontem para o São Lourenço Sim a verdade que não porque o Xime seja São Lourenço se não porque o Xime é argentino e e e e e e e e e que sempre torcer por equipa de seu país e a verdade que São Lourenço ontem fez um grande jogo e conseguiu a classificação justamente então acho que é merecida que São Lourenço esteja na final Também você se adaptou muito rápido ao time do Atlético se encaixou muito rápido a que que você deve essa fácil adaptação foi os companheiros de elenco os treinadores a cidade a cidade do Galo Sim eu eu liguei aqui com muitas ganas muito feliz e acho que isso também ajuda muito também ligar a um grupo novo é difícil sabendo que é por pouco tempo e acho que meus companheiros vão estar agradecidos porque sempre me fizeram adaptar o mais rápido possível e isso ajuda as pessoas aqui que trabalham no Atlético também me recebiram da melhor forma e isso te dá confiança te dá alegria e entrar dentro do campo fazer meu trabalho que é rendir e ajudar a minha equipe a meus companheiros e espero continuar da mesma forma Otamendi eu queria saber como que está o coração seu coração mesmo você saindo com tão pouco tempo a torcida te adora você descendo ali a avenida ali os torcedores te parando falando o tanto que gosta de você como que está o coração do Otamendi saindo de um lugar que foi tão amado tão adorado triste porque porque nada como falei a torcida é algo que me fiz sentir muito bem e isso me dá alegria me dá satisfação saber que fiz um bom trabalho um pouco tempo que estive aqui que estou aqui em Atlético e a verdade que também agradecer a eles por nada por por cada por o apoio de sempre que é importante para o jogador ter o apoio da torcida cada jogador também gosta disso então eu sou uma fortuna Otamendi ainda que você vá embora o torcedor do Atlético sempre gostou e se identificou muito com a torcida da Argentina o jeito de torcer das torcidas argentinas com a raça a gana dos jogadores argentinos um outro jogador argentino passou por aqui Galvan até hoje é um jogador lembrado pelos torcedores atleticanos então dá uma dica onde que o Atlético pode achar outros jogadores garimpar outros jogadores mesmo em estilo do Galvan mesmo em estilo do Otamendi são nos grandes clubes argentinos ou tem alguns outros clubes formadores que o Atlético pode ir lá e pegar os jogadores com custo um pouquinho mais em conta mais barato seria chato dizer que não vai conseguir ninguém como eu mas 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 não argentino a verdade que tem a maioria dos equipos formam jogadores que o dia Vélez é um equipe um time que tem muitos jogadores da base e hoje em dia estão jogando a maioria jogaram Libertadores Vélez é um time que vendia muitos jogadores da base e vários equipos da Argentina também e isso é importante é pena também que os jogadores vayan embora muito cedo porque são jovens os times de Europa vêm para levar mas acho que isso é importante hoje o Atlético também tem grandes jogadores da base e isso é preparado da melhor forma mas com tranquilidade acho que vão sair vários jogadores daqui a seleção argentina inicia a preparação para a Copa no dia 23 de maio então provavelmente o seu último jogo com a camisa do Atlético será longe aqui de Belo Horizonte isso seria algo que você mudaria se possível você se gostaria de se despedir do clube num jogo em Belo Horizonte sim a verdade é muito aqui há muitos torcedores de Atlético muita gente querida e isso como falei o jogador gosta muito e espero ter a possibilidade de poder despedir da gente e nada e nada também fico triste porque sabendo que que o torcedor é fiz uma campanha também para que eu fique e isso é algo que não acontece com todos os jogadores e eu vou estar sempre agradecido a verdade ligado como falei aos meus companheiros agradecer primeiro vou estar ligado a vários deles porque fiz uma amistade muito boa a gente que trabalha aqui o torcedor não quero esquecer de ninguém mas é algo que levo no meu coração porque por pouco tempo que passei aqui foram quatro meses e meio que passei aqui foram quatro meses e meio de alegria de alegria galo 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 Obrigado.